Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos meus queridos alunos do primeiro ano da enfermagem. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa disciplina de políticas públicas de saúde. E o nosso assunto é sobre o processo saúde e doença. Então pessoal, para a gente conseguir entender os conceitos de saúde ao longo do tempo, de acordo com a nossa história, a gente tem que entender primeiro o que é saúde. Muitas pessoas acham que saúde é ausência de doença. E isso fortalece uma das concepções mais enraizadas e limitadas da nossa sociedade. E aí fica aquela pergunta, o que é saúde? O que é ser saudável? Então para a gente conseguir responder a essas perguntas, é importante a gente ter um olhar mais crítico, mais amplo para uma série de fatores e situações que podem determinar as condições de saúde daquele indivíduo ou aquele grupo de pessoas. É como se a reflexão sobre esses conceitos de saúde de um indivíduo ou de uma comunidade fosse através da observação da qualidade desse indivíduo no seu dia a dia. Ou seja, a qualidade de vida desse sujeito e da sua comunidade. Então dependendo de como as pessoas enxergam, de como as pessoas encaram, entendem o que é saúde, elas vão conseguir avaliar de fato se elas têm saúde ou não. Mas isso vai depender muito dos conceitos que aquele sujeito tem. Então esses conceitos de saúde, eles foram evoluindo ao longo do tempo. E nós temos aí uma grande conferência, como eu havia falado na aula anterior, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986. E diz que saúde é um completo bem-estar físico e social. E não meramente ausência de doença. Então pessoal, o conceito de doença, ele vai muito além do bem-estar físico, mental, social. Então aquela pessoa que ela se diz que tem saúde, ela tem que estar muito bem fisicamente, mentalmente e socialmente. Então a saúde, ele é um conjunto de situações, conjunto de fatores que vão envolver aí uma boa alimentação, uma boa educação, uma renda satisfatória, um meio ambiente adequado para que aquela pessoa consiga se desenvolver, consiga se socializar. O trabalho, o transporte, o emprego, o lazer, a liberdade, o acesso à terra, o acesso aos serviços de saúde. O resultado dessas formas de produção, a gente vai conseguir definir aí as possíveis desigualdades que podem acontecer de acordo com os níveis de saúde. Essa figura representa a nossa Constituição Federal do Brasil. A nossa Constituição é como se fosse uma espécie de lei máxima do nosso país, porque ela vai traçar os parâmetros jurídicos e vai conseguir definir os princípios e diretrizes que vão reger a nossa sociedade. É como se ela organizasse e sistematizasse um conjunto de preceitos, normas, preferências, prioridades, como se fosse um pacto social constitutivo de uma nação. É a lei fundamental do nosso Estado, é a lei suprema. E a nossa Constituição traz os conceitos de saúde, que diz lá no artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que é garantida através das políticas sociais e econômicas, que tem como objetivo reduzir o risco de doenças, evitar os agravos e garantir que a população consiga ter um acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Aqui nós temos a nossa Lei Orgânica da Saúde, que foi uma lei extremamente importante, sancionada em 1990, de número 8080. Então, a Lei Orgânica da Saúde, ela consegue regular as ações e serviços de saúde em todo o território nacional, ou seja, em todo o Brasil. E ela vai conseguir também estabelecer os princípios e diretrizes objetivos do nosso SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, a Lei Orgânica, ela traz que a saúde tem fatores determinantes e condicionantes, como alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, educação, transporte, lazer, renda, de acordo com os níveis de saúde. Então, a Lei Orgânica, ela se fundamenta também na Lei Constitucional, na nossa Constituição Federal do Brasil. Então, pessoal, aqui a gente traz aquele mesmo conceito que eu falei no primeiro slide, que diz que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela define que saúde, ela é um completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, também é incluso, e não somente aquela pessoa não está doente, não tem nenhuma doença. Então, saúde vai muito além desse aspecto, né? A pessoa tem que estar, como eu havia falado, tem que estar muito bem fisicamente, mentalmente, socialmente, espiritualmente. Aí sim, a gente considera que ela está 100% com saúde. Então, pessoal, a gente conseguiu visualizar os conceitos de saúde ao longo do tempo. Hoje, o conceito de saúde, ele está mais amplo, ele está mais abrangente. Todos aqueles condicionantes, aqueles determinantes de saúde que a gente já conversou, né? Educação, renda, meio ambiente, isso tudo é muito importante. Porém, a participação do paciente, ou seja, das pessoas, no autocuidado, dentro de um projeto terapêutico, é extremamente importante. Então, aquela clínica, aquele hospital, aquele posto de saúde, precisa ter um atendimento hoje compartilhado de toda a equipe de saúde, dentro desse projeto terapêutico, do qual as pessoas precisam tomar conhecimento do problema que ela tem. Por exemplo, chega um paciente que ele foi diagnosticado com diabetes do tipo 2. Então, ele precisa saber qual o risco que ele tem, ele precisa saber como é que ele faz o uso da insulina, se for o caso. Por exemplo, ele precisa saber os seus hábitos alimentares que vão precisar mudar. Ele precisa entender que a atividade física é extremamente importante. Ele tem que entender também, quando ele sentir algum sinal, algum sintoma, ele deve procurar o serviço de urgência e emergência. Então, pessoal, esse sujeito, ele participa do autocuidado. Então, essa visão ampliada significa que o sujeito, ele faz parte, sim, do processo de saúde, desse processo de promoção do autocuidado. Aqui nós temos o conceito de doença, que é qualquer alteração no estado daquele indivíduo, seja uma disfunção fisiológica, uma disfunção psicológica, ou até mesmo uma perturbação das funções normais de um ou vários órgãos, um conjunto de sintomas e sinais clínicos. Pessoal, aqui a gente tem o conceito do processo de saúde-doença, que é um conjunto de relações e variáveis que produzem e condicionam o estado de saúde-doença de uma população, e isso vai variar de acordo com os momentos históricos e desenvolvimento científico da humanidade. É como se o processo de saúde-doença fosse um processo dinâmico, multidimensional, complexo, com várias dimensões psicológicas, socioculturais, econômicas, políticas e biológicas. Ou seja, uma complexa interação quando se trata de saúde-doença de uma pessoa, de um grupo social ou de uma sociedade. Então, no modelo multicausal, nós temos aí o hospedeiro, que é o homem, o agente etiológico, que pode ser considerado um micro-organismo, e nós temos o ambiente influenciando a propagação, a instalação de alguma doença. Por exemplo, se eu tenho um ambiente contaminado, uma pessoa sadia que tem contato com esse tipo de ambiente, ela pode chegar a ficar doente. Então, quanto mais limpo, quanto mais ajeitado aquele ambiente está organizado, com certeza esse hospedeiro vai ter uma tendência a não adquirir com tanta intensidade uma doença. Então, quanto mais sujo o ambiente tiver, mais chance desse hospedeiro adoecer, juntamente com o agente etiológico. Aqui nós temos outro modelo explicativo do processo de saúde-doença. Temos a teoria mágico-religiosa, ou também chamada de teoria mística. Então, antigamente, as pessoas acreditavam em várias coisas, inclusive em deuses, em espíritos bons, maus. As pessoas entendiam que as causas das doenças que aconteciam na época eram através de elementos naturais ocasionados pelos espíritos sobrenaturais. Então, o adoecer era concebido como resultado de transgressões de natureza individual e coletiva. Era como se a saúde fosse entendida como um equilíbrio entre os elementos que vão compor o organismo humano. E quando ocorre um desequilíbrio entre esses elementos, aí a doença aparecia, a doença se instalava naquele indivíduo. Eles acreditavam também que a causa desse desequilíbrio estava relacionada ao ambiente físico, como, por exemplo, os astros, o clima, os animais. Então, pessoal, a teoria mágico-religiosa, ela tinha um forte enraizamento, uma forte história, e ela foi bem marcante, porque ela conseguia influenciar as formas de pensar entre a população no aspecto desse processo de saúde-doença, na sociedade. Então, a gente tinha aí os incas, os xamãs, os pajés, que eram pessoas responsáveis por tentar buscar a cura, principalmente entre os índios brasileiros. Então, eles utilizavam aí chás, ervas, né, através de rezas, ritos. Então, eles tinham muito esse sistema, que eles acreditavam que funcionavam. E também tinha as benzedeiras e os curandeiros, né, mais aí na região da África. Então, à medida que as diferentes civilizações vão se desenvolvendo e se consolidando, vão surgindo outras formas aí de enfrentar os problemas, de enfrentar as doenças. Pessoal, aqui nós temos uma outra teoria, que é a teoria miasmática, através dos miasmas. Essas teorias, as pessoas na época acreditavam que os odores fétidos, né, aquele odor, aquele mau cheiro, eliminado pela decomposição da matéria orgânica, dos lençóis freáticos contaminados, de pessoas mortas, de animais mortos, de restos vegetais, que são eliminados aí através do sódio, eles liberavam partículas, substâncias no ar, que as pessoas, quando inalassem, elas adoeciam. Então, essa teoria defendia que a doença era causada por um miasma, que é justamente esses odores que poderiam ser venenosos, né, e cheiros fétidos, através de pântanos, poças de água estragada, matéria orgânica também. Então, atualmente, a teoria miasmática, ela é considerada obsoleta, ela não existe mais, né? Então, aí entrou, posteriormente, a teoria microbião. Aqui nós temos a teoria bacteriológica, ou teoria microbiana. A partir desse momento, os micro-organismos, eles foram descobertos como agentes causadores de doenças. Pois, até então, essas bactérias, os vírus, eles não eram ainda conhecidos pelo homem. O que predominava na época era a teoria dos miasmas. Então, pessoal, surgiram algumas hipóteses de que as doenças infecciosas, elas eram causadas por alguns vermes, que foram aí detectadas a partir do século XIX. Então, a era biológica, ela iniciou exatamente quando começaram a usar o microscópio. e ele foi um poderoso auxiliar para poder investigar os micro-organismos e contribuir com a medicina. Então, se acreditava que a doença é um processo que tem múltiplas causas, ou seja, várias causas. Essas causas podem estar interligadas a fatores físicos, químicos, biológicos, ambientais, sociais, psicológicos, culturais, cuja presença ou ausência possa, mediante a ação efetiva sobre um hospedeiro susceptível, que no caso aí pode ser o homem, construir um estímulo para iniciar ou perpetuar um processo de doença. Então, esse micro-organismo, ele encontra uma porta de entrada, que aí pode ser o homem, esse hospedeiro susceptível. Quando ele entra, a doença se instala. e aí pode ser com que essa doença evolua ou não. Aqui nós temos o modelo multicausal, que é um dos modelos mais utilizados hoje, que a gente começa a perceber que para a doença se instalar no nosso corpo, tem que ter a presença de um agente infeccioso, que aí ele pode ser um micro-organismo, pode ser aí uma bactéria, um vírus, um fungo, um protozoário, tem que ter um hospedeiro susceptível, que pode ser, por exemplo, um homem, um animal ou uma planta, e nós temos o ambiente, que ele influencia diretamente no processo de saúde e doença. Nesse modelo multicausal, acredita-se que os diversos modos de adoecer, como por exemplo, o tipo de doença, a frequência, a gravidade, as condições de trabalho, as condições materiais de vida, como por exemplo, alimentação, educação, saneamento básico, moradia, salário, tudo isso vai ter uma relação na instalação de certas doenças. Então, como vocês estão vendo nessa figura, é uma pirâmide com esses três laços, o agente, o ambiente e o hospedeiro. Então, nós temos aí o que pode influenciar? a idade desse indivíduo, então, idades extremas, como por exemplo, os recém-nascidos, os idosos, como são idades mais extremas, são idades mais vulneráveis a adquirir alguma infecção. O sexo, que também interfere, então, nós temos respostas a determinadas doenças de sexos diferentes, homens e mulheres, a raça, os hábitos, os costumes, Então, várias causas são necessárias para acontecer para que aquela doença se instale. Quando a gente fala de modelo multicausal, a gente tem que lembrar também da história natural da doença, que é o início da doença, a partir do momento que ela se instala naquele organismo, naquele hospedeiro susceptível, porque ele vai estar exposto até o seu término, até a recuperação dessa pessoa, ou até mesmo o óbito. Então, a história natural da doença, em outras palavras, é o modo próprio de evoluir que tem toda a doença ou o processo, quando ele deixa de seguir o seu próprio curso. Dentro desse contexto, nós temos alguns períodos, que é o período pré-patogênese, esse é o primeiro período. é a própria evolução das inter-relações dinâmicas que envolvem, de um lado, os condicionantes sociais e os condicionantes ambientais, e do outro, os fatores próprios do susceptível, daquele hospedeiro, daquele homem, até que se cheguem a uma configuração favorável, tem aquele ambiente favorável, para que a doença consiga se instalar. Ou seja, é o período que se inicia com as primeiras ações dos agentes infecciosos, que eles vão entrar, eles vão perturbar, vão afetar esse hospedeiro, que vão gerar perturbações bioquímicas a nível celular, a nível de forma, função, defeitos, muitas vezes, permanentes, cronicidade, morte ou cura. é o momento em que ocorre uma interação dessa pessoa com o meio ambiente. A pessoa ainda não teve contato com a doença. Aqui nós temos alguns fatores sociais que podem influenciar o período da pré-patogênese. O primeiro é o fator socioeconômico. Pessoas que são mais privilegiadas, que possuem um valor socioeconômico melhor, uma vida melhor, então ela está menos sujeito à ação de fatores ambientais. Já a pessoa que tem um poder aquisitivo menor, que é uma classe social não tão econômica, elas vão estar mais desprivilegiadas, então elas vão estar mais vulneráveis. É só a gente pensar nas pessoas que vivem nas periferias. Então essas pessoas que não têm esse poder socioeconômico bom, muitas delas não têm acesso a ambientes limpos, organizados, que têm a higiene, então acaba afetando o surgimento de alguma doença. Fatores sociopolíticos, aí a gente tem que pensar nas decisões políticas, nas políticas públicas de saúde, na participação comunitária. Fatores socioculturais, tem a ver com as crenças, com os comportamentos, os valores, os hábitos, as culturas, que isso tudo vai ocorrer, essa difusão e a manutenção de certas doenças. Fatores psicossociais, tem a ver, por exemplo, com a falta de apoio no contexto social. É aquele indivíduo que ele não tem apoio dentro de casa, não tem apoio na sua família, as suas condições de trabalho não estão tão favoráveis, transtornos econômicos, falta de cuidado em aquela criança que não recebeu um cuidado adequado no período materno ou também na sua infância, carência afetiva. Então, são os fatores psicológicos, fatores psicossociais que podem interferir também nesse processo de pré-patogênese. O período pré-patogênese também é influenciado pelos fatores ambientais, que aí nós temos os agressores ambientais e também nós temos a industrialização crescente. Então, por exemplo, se aquela pessoa instala várias indústrias naquela cidade, se ela começa a empregar pessoas, o que pode acontecer também são os poluentes ambientais que trazem malefícios à saúde daquele indivíduo, como, por exemplo, o gás carbônico que é liberado também dos carros durante o trânsito, isso tudo, pessoal, são agressores ambientais que podem interferir na instalação de uma doença também. Substâncias carcinogênicas, aí a gente lembra, por exemplo, de bebida alcoólica, do próprio cigarro, o cigarro já foi encontrado mais de 40 substâncias carcinogênicas, então, todos esses fatores vão estar influenciantes, eles vão influenciar o período pré-patogênese. o outro fator que nos chama a atenção também no período pré-patogênese é o fator genético, todo mundo sabe que um dos fatores de risco para doenças, por exemplo, doenças crônicas, doenças cardiovasculares, são os fatores genéticos, por exemplo, a gente tem o câncer, o câncer é uma doença que se instala no organismo daquela pessoa que está susceptível, mas que existem alguns estudos que relatam que o fator genético é um fator forte em pessoas que desenvolvem o câncer, por exemplo, se você tem parentes na sua família, se você tem pessoas próximas na sua família que já teve doenças, então, acaba que esse indivíduo ele tem fatores de risco para desenvolver a doença, mas não necessariamente ele vai ter a doença, isso aí é um fator de risco que pode ser até controlado mais a parte ambiental do que o fator genético. Então, aqui nós temos nessa figura o período pré-patogênico, esse período pré-patogênico é antes da doença se instalar, então, o homem, o hospedeiro, o indivíduo, ele tem que ter uma relação direta com o agente que vai causar também a doença, que aí a gente pode setar, por exemplo, o próprio micro-organismo que vai ter uma relação também com o ambiente. Então, essa é a tríade, agente infeccioso, hospedeiro e ambiente. Nesse momento ocorre um estímulo, então, a gente tem um outro período que é o período patogênico, é o período que a doença vai cursar no organismo daquele homem, a doença vai evoluir. Então, nós temos aí o momento que a doença se instala, que é o período de latência, que é isso. é um período no qual os sintomas de uma doença desaparecem, apesar do hospedeiro estar infectado e ser capaz de transmitir a doença. Então, nós temos esse período dentro do período patogênico, nós temos a apresentação dos sinais e sintomas daquela doença, e aí, essa doença pode causar um defeito naquela pessoa, naquele indivíduo, um dano real ou potencial que pode levar essa pessoa dependendo da situação, se essa doença foi evoluindo, se for se tornando crônica, quando não se tem o cuidado, então, acaba que a pessoa entrando em estado crônico e pode ir a óbito. Então, ocorre aí uma interação, um estímulo com o hospedeiro e a reação do próprio hospedeiro ao eliminar ou não a doença. Então, é importante, pessoal, a gente ter aí a consciência de desenvolver a promoção à saúde e a proteção específica daquela pessoa. A gente chama isso aí de prevenção primária. Então, na prevenção primária é o período pré-patogênico. A gente encontra muito isso, por exemplo, no posto de saúde. Posto de saúde é a atenção básica. Então, lá a gente consegue realmente promover saúde, orientar a população, por exemplo, eu tenho uma pessoa que tem diabetes. Pessoas com diabetes, elas têm uma tendência se não se cuidarem a desenvolver o pé diabético, que são feridas que ocorrem. Então, nós temos como papel da enfermagem orientar esse paciente para que ele não desenvolva, para que ele tenha todos os cuidados, os hábitos mood de alimentação, de atividade física, dos próprios remédios que ele tem que tomar. então, isso seria a prevenção, ele saber o que é a doença e saber como se prevenir, fazer parte do tratamento. Nós temos aí a prevenção secundária. A prevenção secundária é quando a doença já está instalada. Então, nós temos o diagnóstico médico mais precocemente possível, tá? E um tratamento imediato para que a gente consiga controlar a evolução dessa doença. Nós temos a limitação do dano, como eu dei o exemplo aí do pé diabético, a gente conseguir limitar, a gente conseguir adiar esse problema, né? Para que ele não aconteça. E nós temos aí na prevenção terciária, que é a reabilitação. É se, por acaso, essa pessoa desenvolver algum problema mais crônico devido à doença que ela está, é a gente tentar conseguir reabilitá-la. A gente tentar orientar, tá? E tentar prevenir os danos também. Então, tudo isso aí que eu falei são níveis de prevenção de saúde. Período patogênese, Período patogênico é a implantação daquela doença, é a evolução dela naquele homem. Então, esse período ele se inicia com as primeiras ações dos agentes patogênicos, agentes que vão causar aquela infecção naquele indivíduo. Que é como eu falei, surgem aí as perturbações bioquímicas a nível, muitas vezes, celular, tá? A nível de tecido. Que aí, essa pessoa, ela pode evoluir com defeitos, com cronicidade, morte ou até mesmo se curar daquela doença. E aí, essa doença, ela passa por níveis, tá? Níveis de evolução. O primeiro é a interação. sempre tem uma interação, tem uma relação entre algum estímulo, tá? Entre ambiente, hospedeiro e o agente infeccioso, que é o humano também, né? No caso aí, o agente infeccioso pode ser o micro-organismo. E essa pessoa tá mais susceptível a adquirir pelas portas de entrada dessa infecção. Alterações bioquímicas, fisiológicas e histológicas. E o terceiro ponto é os sinais e sintomas. Quarto ponto, defeitos permanentes, como eu havia falado. Como eu falei pra vocês naquela primeira aula que a gente teve sobre políticas públicas de saúde, eu citei a lei 8080 barra 90. Essa lei, ela vai dispor as condições e o funcionamento do serviço único de saúde, do sistema do SUS. E aí ele traz também dentro dessa lei os principais condicionantes e determinantes que a gente pode ter, por exemplo, alimentação. Gente, a alimentação ela é fundamental. Pessoa que tem uma alimentação adequada durante toda a vida jovem dela, na fase adulta, quando ela chegar, quando ela tiver mais idosa, o risco de doença pra ela adquirir se torna menor. Moradia também, condições sociais, o acesso ao saneamento básico, aí a gente fala de medidas de higiene, importantíssima também pra tentar se prevenir qualquer doença. O próprio meio ambiente, um ambiente também adequado. Trabalho e renda influencia também nessa parte das condições socioeconômicas, o acesso a uma boa educação, pra que ela consiga entender o que aqui tá acontecendo, o transporte, o lazer, o acesso a bens, a serviços assistenciais, como por exemplo a saúde. Então isso é direito nosso, né? A saúde é o direito de todos e dever do Estado, assim como diz a nossa Constituição de 1988. Tá ok? E aí a gente termina a aula de hoje, pessoal, ok? E aí qualquer dúvida vocês podem falar comigo, tá bom? Um abraço, uma boa noite, que Deus abençoe a todos. que Deus abençoe a todos.